Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo David, tenho 16 anos e faço parte da equipe da Investings. E nesse vídeo aqui você vai aprender de uma vez por todas como funciona a tão famosa Bolsa de Valores. Pessoal, o conceito de Bolsa de Valores para começar o bate-papo é que ela é o mecanismo, o ambiente de negociação de forma online que permite pessoas, investidores, negociarem títulos mobiliários. O que são títulos? O que são valores mobiliários, David? São títulos negociados no mercado de capitais. E quando a gente fala de Bolsa de Valores, não importa qual título a gente esteja falando, nós estamos falando de renda variável, pessoal. Bolsa de Valores é renda variável, lembra? É onde tem mais riscos, pode subir, tem volatilidade, oscilação e por aí vai. Então, para resumir, o primeiro conceito é que a Bolsa de Valores é somente o ambiente de negociação que investidores podem negociar títulos mobiliários. Ações, ETFs, fundos imobiliários, opções e por aí vai. Esse é o conceito, pessoal. Vocês acabaram de entender. A Bolsa de Valores é só o ambiente de negociação, tá bom? E aí, vocês podem me perguntar, poxa, David, a Bolsa de Valores faz parte da renda variável. O que é renda variável mesmo? Você já deu uma introdução, mas eu não me recordo. Pessoal, renda variável é aquela coisa que pode subir, pode descer a qualquer momento. Tem volatilidade, não tem uma previsibilidade. Tudo pode acontecer. E aí, eu posso perguntar para vocês, poxa, por que a renda variável, ela varia? Vocês já pararam para pensar o porquê as ações ficam subindo e caindo a todo momento? É por conta da oferta e da demanda. A lei da procura e da oferta. Como é que isso aqui funciona? Pensa comigo. Mais pessoas querendo comprar alguma coisa, os preços sobem. Então, se eu tenho muita pessoa querendo comprar uma ação e poucas pessoas querendo vender, o preço vai subir. O cenário oposto também é verdadeiro. Se eu tenho muitas pessoas querendo vender e poucas pessoas querendo comprar uma ação, por exemplo, o preço vai cair. E é assim que a Bolsa de Valores funciona. Por isso que a ação, ela fica subindo e caindo a todo momento. Porque no mundo globalizado que a gente vive hoje, as pessoas, elas têm pensamentos semelhantes e diferentes. Então, ao mesmo tempo que algumas milhões de pessoas acham que comprar uma ação de determinada companhia é um bom negócio no dia de hoje, tem outras milhões de pessoas, milhares de pessoas achando que vender a ação ou não comprar a ação dessa companhia é um bom negócio hoje. E essas interações humanas dentro do mecanismo que a gente chama de Bolsa de Valores, dá o preço das ações, dos títulos. Então, David, por que a Bolsa de Valores ela varia? Pessoal, porque tem pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. Então, o preço vai subindo e vai caindo. A depender se tem muitas pessoas querendo comprar ou muitas pessoas querendo vender. E aí vocês podem me perguntar, poxa, mas o que faz uma pessoa querer comprar uma ação ou querer vender a ação que ela já tem? Pessoal, as notícias, a economia, a política e tudo o que resta no mundo. Tudo influencia pessoas, pensamentos irracionais ou racionais dos seres humanos quando a gente fala de Bolsa de Valores. Então, às vezes, o cara liga o jornal, escuta aquele jornalista famoso da Globo, sabe? Falando, a taxa Selic subiu para não sei quantos porcento ao ano. Aí ele já pensa, poxa, se a taxa Selic subiu, isso é bom para os bancos. Porque os bancos, eles emprestam dinheiro para as pessoas em troca de juros. Se a taxa Selic subiu, os bancos podem cobrar juros mais altos para efetuar esses empréstimos. Ao mesmo tempo que alguma pessoa pode pensar o oposto desse cara. Então, essas interações formam essas negociações dentro da Bolsa de Valores. Por isso que ela varia. Basicamente é isso. Ou tem muita pessoa querendo comprar ou tem muita pessoa querendo vender. E vai dependendo das notícias, da economia, da política e por aí vai. Só que é muito importante a gente saber, pessoal, que esse negócio, essa volatilidade de ficar subindo, caindo de preço muito forte a todo momento. Ela acontece de uma forma mais forte no curto prazo. Então, assim, nas operações diárias, se você for olhar o gráfico. Como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Se você for olhar o gráfico das ações, das companhias. Dia por dia, você vai ver que o preço fica subindo e caindo, subindo e caindo. Se você olhar em uma semana, o preço fica subindo e caindo, subindo e caindo. Se você olhar em um mês, fica subindo e caindo, subindo e caindo. Porque todos os dias tem pessoas que acham que vale a pena comprar aquela ação. Pessoas que vale a pena vender aquela ação. E aí o preço fica variando. Em um mês, fica variando, como eu falei. Em um ano, fica subindo e caindo também. Porque tem volatilidade. Mas se você olhar o gráfico, vocês vão perceber que é menos volatilidade. Vocês vão entender agora, tá? Vou mostrar aqui para vocês agora. Vamos pesquisar aqui a cotação da Amazon. Beleza? Ó, aqui. A gente vai pelo Google mesmo, beleza? Sem muita conversinha. Se liga. Ó, no primeiro dia, você percebe que o gráfico, no caso hoje. No dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 3 do 3 de 2022. Ela já... Ela está caindo aqui. Depois ela deu uma subidinha, caiu. E agora está recuperando, mas já voltou. Aí se você olhar o gráfico de 5 dias. Você percebe que tem volatilidade. Fica subindo e caindo a todo momento. O preço fica variando bastante. Se você olhar em um mês, o gráfico, ele fica mais linear. Mas mesmo assim, ele sobe, aí depois ele cai, aí sobe, cai e por aí vai. Se você olhar em 6 meses, o gráfico tem bastante volatilidade também. Se você olhar em 1 ano, você já percebe que continua a volatilidade. Vai continuar a volatilidade sempre. Mas o gráfico, ele já começa a tomar forma. E se você olhar em 5 anos, você já tem uma visão clara do que aconteceu com a empresa no longo prazo. No caso da Amazon, pessoal, vocês podem perceber. No dia a dia, a ação dela fica subindo e caindo de preço. Mas no longo prazo, a tendência é que o comportamento do preço da ação dela siga a empresa, a Amazon, na economia real. Por exemplo, se vocês olharem o gráfico da Amazon, que eu acabei de colocar para vocês, de 5 anos. Você percebe que ele estava lá embaixo e hoje ele está lá em cima. Por que isso aconteceu? Porque ao longo desses 5 anos, a Amazon cresceu, a Amazon contratou mais pessoas, lançou novos produtos, vendeu mais, mais lucro e por aí foi. O preço da ação refletiu a Amazon no dia a dia, na economia real. Se a Amazon, por outro lado, ela tivesse ido mal na economia, o preço em 5 anos, ao invés de ter subido, teria caído. Vocês entenderam mais ou menos? No curto prazo, a bolsa de valores é oferta e demanda. É quem compra, quem vende. Quem compra, quem vende. O preço fica subindo e descendo igual uma doideira. Agora, no longo prazo, é fundamento, pessoal. O longo prazo é fundamento da companhia. O conceito é, no curto prazo, o mercado, os investidores, a bolsa de valores, eles são irracionais. Compram e vendem igual um maluco. Mas no longo prazo, que é o que importa, o gráfico de uma ação, de uma empresa, reflete o desempenho dela na vida real. Então, a mensagem aqui é, pessoal, invista sempre visualizando, pensando no longo prazo. Não fica tão preocupada com essas oscilações diárias. Beleza, David. Eu já entendi que a bolsa de valores é um mecanismo, conceito dela, de negociação ali. Eu já entendi o porquê a renda variável varia. E agora eu compreendi o porquê de eu ter que investir pro longo prazo, né? Pensando no longo prazo. Porque no longo prazo, reflete o desempenho da empresa na vida real. Mas eu ainda não compreendi pra que serve a bolsa, cara. É só um ambiente pros riquinhos ficarem negociando lá as ações, brincando de jogar? É o seguinte, pessoal, isso é um pensamento muito comum. Mas pra você efetivamente entender o porquê existe em bolsa de valores e a sua importância pra economia e pra um país, é preciso entender primeiramente o que motiva uma companhia a abrir capital na bolsa. Então vamos lá. Uma empresa tem três formas dela conseguir dinheiro pra se financiar, abrir novas franquias, contratar mais pessoas, lançar novos produtos. Ela pode pegar um empréstimo no banco. Em troca, ela vai ter que pagar juros absurdos pro banco. Ela pode emitir uma debênture, que é um título da renda fixa, onde ela vai pegar dinheiro de investidores e depois vai ter que pagar juros pra esses investidores. Ou a terceira forma, ela pode abrir capital na bolsa. Ao invés dela ter que pagar juros pros investidores, ela vai dar uma parte da empresa dela pros investidores, pro mercado. Em troca disso, os investidores do mercado vai dar uma parte do dinheiro deles pra empresa, pro caixa da empresa. Aí a empresa dá uma parte das ações, pega o dinheiro dos investidores, vai investir, vai abrir novas franquias, vai lançar novos produtos, vai crescer, vai expandir, vai escalar. E os investidores ficam com a parte dessa empresa, com as ações, com algumas ações dessa empresa dentro da bolsa de valores. Resumindo, por que uma empresa, ela abre capital na bolsa? Pessoal, captar recurso, crescer, se financiar, expandir. É o mesmo motivo que faz ela pegar o empréstimo no banco, muitas vezes, ou até mesmo emitir debêntures. Só que quando ela faz o IPO, né, oferta pública inicial, é esse momento que ela pega uma parte das ações e joga no mercado, abre o capital na bolsa, ao invés dela ter que pagar juros pros investidores ou pro banco, ela abre mão de uma parte dela, da companhia, em troca disso, consegue dinheiro dos investidores. Por isso, pessoal, a bolsa de valores, ela é de extrema importância pro desenvolvimento e crescimento econômico de qualquer país. Porque através dela, as empresas, as maiores empresas, empreendimentos, eles conseguem se financiar. Vocês entenderam? Eles conseguem captar dinheiro pra crescer e expandir. Por isso, a bolsa de valores não é cassino. Pelo mesmo motivo, pessoal, na bolsa de valores, tem toda essa parte de especulação, né, de aposta, entre aspas, das pessoas que se acham gênias e começam a investir todo o seu dinheiro, vendem casa, carro, pra ficar ricas, rápidas na bolsa e tal. Só que isso é uma parte dela. Mas, em outra parte, né, na grande maioria, ela ajuda as empresas a se financiarem, girarem mais empregos e fazer toda a economia girar como um todo. Por esse motivo, a bolsa de valores não é cassino. Vocês ouviram? A bolsa de valores não é cassino. Cassino é Las Vegas, entendeu a diferença? Se você tiver curtido esse vídeo, compartilha esse conteúdo com um amigo ou um amigo, se inscreve no canal, deixa o seu like, e assiste outros vídeos pra fazer o nosso canal se tornar monetizado logo e fazer a gente receber em dólares. Por favor, vai, faz do mundo um lugar melhor. Até a próxima.